Vamos lá galera, o dia inteiro tentando arrumar aqui e finalmente vamos ver se vai dar certo Vamos que vamos pessoal Fiz teste o dia inteiro Parece que arrumei, vamos ver agora essa live aqui, definitiva hein galera, sei lá Vamos ver como é que vai ser Aqui eu vou deletar esse perfil aqui, apagar Esse aqui é o que eu estou atualmente E aí Se para carregar eu vou fazer a abertura da live, beleza pessoal? Está faltando poucos minutos aqui Poucos não, porcentagem aqui No canto Ah isso Vamos lá hein Música aqui Vamos lá hein galera E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julio TGames, galera Estamos aqui com mais uma Mais uma tentativa de live aqui no Ghost Recon, Breakpoint, beleza? Então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo no canal, ativando o sininho aí, beleza galera? Para você estar no YouTube, para você estar na Twitch TV Não se esqueça de seguir o sininho aí, não se esqueça de seguir o canal, beleza? Então partiu Rode Ei Como é que você está? Na onde? Quem sobreviveu? Quem fez isso? Relaxa aí cara Tô fazendo o que posso Quer dar uma de valente? Pega Esse aqui é outro valentão Não achei o Midas Mas o Weaver Só relaxa cara A gente cuida disso O Wasp? É Sem comunicação não tenho contato com o navio Vou falar com o Matt Jules O chefe Ele deve ter um barco para emprestar Não esquenta Eu volto com a Jules Vai Agora eu tenho um drone Vamos lá E aí O whale E aí E aí E aí E aí e o seu amigo tá aguentando agradeço sua ajuda sabe alguma coisa de um tal tenente coronel walker e é o cara que trabalha com soldados que se chamam de wolves era conselheiro militar da esquelté que disseram que era um agente conhece sim falei com ele umas vezes e aí está com um olhar sinistro fazendo planos sabe como eu posso sair dessa ilha certo mas faz o seguinte deixa o pessoal para ajudar a gente tá ok não fica a dois mil quilômetros daqui é muito longe para fugir com o rabo entre as pernas não estou fugindo pets o ue o excesso o asa está a umas dezenas de quilômetros da costa se eu chegar lá posso voltar para cá com ajuda o asa não gosto muito da ideia de ter uma cambada de marujo correndo pela ilha tinha uns fuzileiros a bordo também bom se é assim que fala olha olha vou direto ao ponto a gente sabe que não pode com esses soldados especiais por isso uns amigos colonos e funcionários da esquelté que estão saindo da ilha em dois barcos consegue proteger esse pessoal no aspe com certeza tá legal eu digo onde estão os barcos eu digo onde estão os barcos pera galera beleza beleza e aí e aí o que é a a a e aí o o o o o o o o o Agora eu vou pôr tela cheia, sem bordas. Se já estiver isso... Ah, já está isso. Partiu. 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 Missão principal. Missão principal e a missão é azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, meu amigo Edu aí. Ah, essa... Bom, depois eu converso com ele. Mas se ele baixar a versão trial, eu consigo convidar ele para jogar comigo. Vamos ver se... Mas acho que... não sei. Cara, mudou muito a jogabilidade, velho. Vamos lá. 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 Pode equipar o drone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Legendário Lord Panda. Opa, Legendário... Desculpe, não consegui pronunciar seu nome certo. Seja bem-vindo ao canal. Opa, Legendário Lord Panda. Opa, seja bem-vindo. Peraí que tem dois objetivos pra ir. Os objetivos em amarelo é o secundário. Então eu vou no mais perto aqui, galera. Tá jogando pelo PC? Sim, pelo PC. É, terminei esse jogo no Xbox One. No Xbox, cara, é muito bom, cara. Legal. É... É... Já... ... 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 Sniper já me colando aqui Ai Vou morrer Caraca velho Morri Poxa velho Morri Se tu for jogar sozinho Eu te aconselho a abrir o mapa e em todas as interrogações Hum Interrogações Tem um aqui Beleza Eu acho que ainda está muito pesado para mim então Vou fazer o seguinte, vou fazer missão secundária Vou para a missão secundária Todas as interrogações Vai para mim Planeja Beleza Eu vou fazer isso então Perdi o helicóptero cara Aí ferrou Ferrou tudo Tudo Eu não sei porquê que minha mira Minha arma está sem mira Aí Colocou mira Eita Estou aqui me vendo Olha Olha que legal Você pode comprar Você pode comprar ela Só que infelizmente só pode pagar No Vivete Vivac Não entendi Bom eu comprei esse jogo aqui No modo gold O helicóptero é verdade Bom Ponto de interrogação aqui Já consegui alcançar aqui Olhe Olha um macacete Já consigo um colete filé João Malakias No Xbox Não estou no PC Vamos aqui aprimorar O colete A luva Tira o capacete Você pode comprar Deixa eu ver Mas não tenho ninguém para jogar Eu tenho esse Ele também Mas não tenho ninguém para jogar Que pena Bem que podia ter cross plataforma Você pode comprar Helicóptero Mas só pode Resgatá-lo Ainda não sei o que é esse aqui Bivac Ainda não sei o que significa isso Mas eu vou aprender depois No jogo Vamos ver como vai ser Toda Todas as interrogações Vão ter armas Upgrade Legal Obrigado pela Nossa valeu mesmo Cara João Não tenho esse jogo Eu não tenho Eu também tenho Esse jogo no Xbox Legal Eu ia pegar o Xbox Mas eu achei Eu gosto mais de jogar jogo de tiro no PC É É É infinito Porém Ah entendi ADD Eu jogo Eu sou do Xbox Aí ó Já achou algo aqui para jogar Cara Deixa eu ver aqui então No Próximo Vamos fazer essa missão secundária Galera Nossa Offroad Pura aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Todas que você vê pousar, ela fica a salva. Como assim? Cara, esse jogo está muito bem otimizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um drone aqui, mano? Caraca! Cilada! 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 Ai caramba! Vamos aí! Opa, nível 4, hein Show! Beleza Agora eu vou para uma missão nível, até a missão aqui do lado Vou lá fazer ela Ou eu não fiz ela ainda É isso que eu tenho que fazer? Ai, me sequei Me sequei São dois, né? Ai, eu acabei com um Ah, me segou Será que foi? Uou Foi Ixi, agora eu não consigo mais sair Não consigo Como é que eu vou passar aqui? Vai na antena Onde é a antena? Não vai Ai, consegui Perdei bastante espaço Ele saiu Bom, vou andar Andar por aí Até achar O objetivo O objetivo é ali em cima? Onde é a visão térmica? É uma antena? Para hackear a antena? Você tem que upar ela Então vamos aqui upar Tem três pontos Eu acho Ah Tem que escolher Tem que escolher Gosto 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 desse aqui também Nossa, dá para escolher um Ah, a visão termal aqui Beleza Agora como que a gente vai equipar o drone aqui É melhor Mais de life Esqueci que o resto É para pvp Estranho Agora eu tenho Outras Recomendos Ah, entendi Olha Olha Bom Depois eu vejo Melhor Estou usando Visor térmico Eu tenho que ir em uma antena, né? Eu vou olhar certo em toda Ali a antena Achei a antena Achei a antena Valeu Valeu galera Obrigado pela Pela dica, hein, velho Aí, ó Aí, pô Boa garoto Deixa eu ver se a outra Fica perto aqui Não, a outra fica longe Agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui Tem dois Tem duas Porque tem duas Integrações À sua esquerda Ah, estou dando a volta Caraca Fiquei preso Como é que eu vou sair daqui? É, vai até que horas? Eu vou jogar até umas sete, ô Duzão Uma seis e meia Por aí Por quê? Ou se não Quer jogar com alguma coisa, Duzão? Eu finalizo isso aqui E começo a jogar com você A esquerda dos corpos Estão no chão Se fosse até mais tarde Eu ia jantar assistindo Ah, legal Eu vi que você entrou Entrando no Ghost Recon E os lenços do Duzão E como é que está? Tá bom? Se você falar que o jogo melhorou Eu até baixo aqui de novo Caraca, eu não acho mais os robôzinhos, velho? Será que sumiu? Ali, achei Achei uma porta aqui Aqui, achei os robôs Aqui Achei eles Ah, tá uma bós Entendi Então, Duzão Se você não quiser jogar nada Se você não quiser jogar nada Se você quiser jogar alguma coisa Tipo um BF Ou algo do tipo assim Comigo Eu Tá nem joga assim Vai reto Estou indo reto Foi certo Agora, né? Voltar? Buguei Ali, acho que é ali, ó Não, aqui eu tava Mano, que Foda, mano Então, Duzão Se você não for jogar nada, cara Daí eu vou continuar jogando aqui, beleza? Agora, se você quiser jogar alguma coisa comigo É só falar Aí que eu Dou um jeito de Fazer outra live Aí, garoto Tô conseguindo Meus objetivos Espero que essas músicas Não dê copyright É, comprei GTS5 Gastei Toda a grana Que eu tinha Na carteira Ah, mas o GTS5 Tá gratuito No Na Epic Game, cara Mandei pra você no WhatsApp Caramba É nada que você comprou o jogo mesmo Ah, e o Duzão Dá pra lá pegar um dia E jogar um GTA V online, cara O que você acha? Tô indo certo Aqui, tô indo certo Era o que tinha na carteira Agora eu saquei Agora tudo faz sentido Duzão Agora tudo faz sentido Ai, ai, ai Opa, pegar o carro ali, né? Tá tudo ferrado Mas vamos lá Será que eu consigo pegar ele? Tirar esse visor aqui Não, eu não consigo pegar ele Tá tudo bichado Agora tudo faz sentido Caramba, e lá Lague a pé Vai ser Tenso, hein? Usou o baixo GTA V aí, velho Que nem vai jogar um Final de semana Vamos jogar um pouquinho Esse GTA V O ruim desse jogo É que não dá pra Pra ninguém ir O que? O ruim desse jogo É que não dá pra Ninguém ir Que jogo Ah, os NPCs? Entendi Verdade, né? Não tem NPC nenhum Jogando com personagem É o jogo com personagem Sozinho Tinha que tem Igual Não gostei Com o vídeo Lens Um pelotão Entendi Ah Peraí que alguém Tá mandando mensagem Aqui Não é importante Não Nem pra ter um veículo Né, velho Pra mim andar um pouquinho Ai, caramba Vou chamar veículo Caramba Quase fui Eu vou pegar Uma coisa aqui Quase que eu fui Pro Pro vinagre Agora É Não sei Se eu vou conseguir Baixar o GTA V Agora Just Cause É E o Warzone Estão na fila Opa Rapaz Gostei De ler Warzone Gostei De ler Warzone Ah, galera Warzone Saiu do beta Beleza Warzone Saiu do beta Finalmente Tá bem otimizado O jogo É que hoje Eu decidi jogar Ghostly Com Breakpoint Mas eu ia fazer Uma live De Warzone Aqui Bom Depois dessa live Aqui eu posso Jogar um Warzone Com vocês Só tinha um Parece que só tinha um Não Tem dois aqui É isso Just Cause 3 É um jogo assim Quer dizer O do Mas eu não sei se eu Acho que eu tenho 4 Just Cause 4 O 3 eu não tenho não Warzone Jogão É parceiro Eu tenho que dar o tiro De alguém Aqui Não Aqui é parceiro Espero que esteja tudo tranquilo Agora Com certeza Agora posso até ouvir O meu pensamento O que foi Alguém montou um exercício De treinamento de drone Bem no seu quintal Completo Um labirinto Tudo De alguma forma A antena e o receptor Procuravam um sistema Ah, se equivocou É o Just Cause 4 Então o 4 dá pra jogar Um arrenei do Nacope Beleza Missão secundária Feita Deixa eu ver O que tem coisas aqui Pra fazer Vamos lá Pegar o objetivo de arma Beleza DMR Mais Carregador pequeno Vamos ver aqui Mas tem alguns Aqui Outra Aqui Vou seguir o que o Que o Legendário Lord Panda Falou É Eu vou nessas opções Aqui Pra poder Ter mais pontos Mais kit de armas É o pau personagem Edu Se você soubesse O tanto de coisa Que eu tive que fazer Pra poder Fazer funcionar O jogo Aqui de volta Tive que desinstalar Drive Instalar Drive Depois eu te falo Tá de dia ainda Pra usar drone Pra usar drone não No final das contas Adivinha o que Que tava Tendo queda de render O Duzão Adivinha Famoso Discord Cara Louco Já tirei No outro lado Como que entra Nessa casa Aqui Ah uma porta Aqui Como que abre Essa porta Ah não Essa porta Não aquela outra Estou vindo Baroque de drone Estou vindo Baroque de drone Fazer missão Principal Baroque de drone Ixi Parece que parou de peido O motor Da moto O que é Esse desenho Aqui Não faço ideia O que o meu personagem Tá fazendo Será que Tá fazendo A cabana Pra dormir É Acabando pra dormir Olha cara Esse aqui Que é o negócio Que o Legendário Lord Panda Falou Eu acho que é esse aqui Criação Loja Deixa eu ver Que é essa loja Aqui Ah Tem coisa pra comprar Aqui no jogo Vai ver que não é dinheiro real Se fosse dinheiro real Ficar de cara Vamos ver Capacete Já tem Já tem coisa Pra poder fazer Aqui Não precisa não Compra não Então vamos Já tem um helicóptero Parece Um Over Não sei o que lá Como é que sai daqui Preparando Não Isso aqui é pra convidar Eu quero Não 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 Quero jogar Ainda Aqui Tá na minha frente Eu não vi E para a partida Mesmo Pronto Show de bola Salve Salve Guirreiro Salve Luiz Beleza Seja bem vindo A live Cara Tenta Tenta Não Colocar Palavras Tipo assim Eletra maiúscula Senão o Nightboot Apaga Sua mensagem Beleza Deixa eu ver Vou ter que Subir lá em cima 900 metros Aqui Vou estar quase 4 metros Então eu vou Vou onde está mais perto Para fazer missão Aqui Entendi é nóis Isso aí Luiz Show de bola Eu já ouviu falar De Ghost Recon Breakpoint Opa Tem um viadinho Aqui Literalmente Estou sabendo Que GTA 5 Está free É verdade GTA 5 Eita porra Ai caramba O GTA 5 Está free Lá na Epic Game Quem quiser Lá baixar Baixa aqui Se der Para a gente jogar Juntos Uma hora online Estou disponível Beleza Eu já tenho O GTA 5 Pelo Steam Então não vou Me preocupar Baixa não Acho que é bom Pegar o veículo Né Estou apertando O botão Para poder Aí Deu certo Agora Consegui uma trilha Aqui Acho que não vai ser Uma boa ideia Não Estou nível 4 É esse nível 5 Essa arma aqui É boa Mas ela é muito Sei lá Ela tem pouca munição Até Pente de 30 Né Online Tem uma estrada Aqui Né Tem uma estrada 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 Acho que é melhor a pé mesmo Porque o carro está peidando Para subir isso aqui Ué Olha tem Coisas aqui Aí pegou Aí chegamos na estrada A missão está nova ali Tomara que seja boa a missão É eu esqueci de uma coisa É igual O panda me falou ali Acho que é bom eu fazer missão secundária primeiro Para depois fazer missão Não missão secundária É bom upar o personagem Antes de fazer as missões Acho que eu vou fazer isso Deixa eu ver se eu consigo pular Não, não consigo Vou ter que dar a volta Vou ter que subir nível Para poder aguentar Senão Acho que vou ter que dar a volta Para poder conseguir subir lá Eu não quero ficar morrendo à toa não Será que aqui é hostil? Aí ó Acabei de conseguir uma caixa de armas Bom, não sei o que vai ter aqui dentro Opa, uma arma Nossa, potente hein Gostei Vou pôr aqui Vou pôr aqui E as duas são baixas Boa, eu ainda não consegui Calça ainda não Também Oh, sem diminuição É extinto de bola Garota É, estou conhecendo o game praticamente Vou agradecer As pessoas que estão assistindo eu aí Estão me dando dicas Agora vamos para outra Opa, tem gente aqui Ou não Agora é bom Eu vou arriscar Vim aqui Mas eu vou arriscar com a sniper Será que está muito longe? Ainda está muito longe, né? Vamos lá Uma coisa que eu percebi É que o dia passa Até que legal Porque eu já estou Uma hora já jogando E até agora É claro, meu personagem dormiu, né? Mas eu estou quase uma hora jogando aqui E até agora não escureceu Isso é bom Mas agora eu vou ter que usar a visão noturna Como é que eu uso o drone, galera? Vocês sabem? Bom, estou no nível Vamos ver aqui se eu vou conseguir liberar o drone Aqui o drone Não tem o Eu tenho que fazer o básico primeiro Beleza Olha o drone Tem que liberar esse aqui Beleza Deu tiro em uma garrafinha d'água Será que tem silenciador? Não, esse aqui não tem como pôr silenciador não Ô, Duzão Acho que eu vou colocar Para baixar também o O Just Cause 4 Para baixar, hein? Para não jogar junto Eu não tenho jogo baixado ainda não Depois que abaixa a live aqui Eu vou Vou baixar Julio, deixa eu te contar uma coisa Pode falar É, estava pesquisando para comprar um teclado mecânico Iniciando uma busca na área Ai! Dá a volta É, acabei comprando um por É, 35 reais Teclado mecânico Esse valor, cara Você acredita nisso, mano? Ou não? Caramba, nesse valor aí, velho É, bem barato Caraca, eu vou morrer 35 pila um teclado mecânico? Poxa Barato pra cacete Qual marca aqui é? Simplesmente apaguei isso Porque ele é Nossa, de 1995 Bom, não deixe o teclado mecânico, né? Marca Tmw T T T W C Não conheço, cara Mas Boa sorte com o teclado De coração Tomar que ele seja bom Ai! Dê o computador do oce Nossa Ai! Mano, esses robôs, velho É pra acabar, velho Caramba! Mano, esse robô é muito roubado, velho Puta que pariu Nossa, vou ter que descer cada vez mais Cadê um cover? Não dá pra pegar cover? Ah, morri Galera Eu Aproveita que eu morri agora Eu vou finalizar a live por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Tá ok da live aqui Como eu gostei também Beleza? Isso aqui é só uma pequena amostra do Ghost Recon Breakpoint pra vocês, beleza? Amanhã Talvez tem mais Eu vou jogar jogo aqui Até zerar, galera Beleza? Fica com Deus E até mais, pessoal Tchau